Isso aqui é uma autêntica armadilha para quem é deficiente visual, né? Então, nós precisamos não de uma secretaria de transportes, mas de mobilidade que trate com a mesma seriedade a questão do automóvel, caminhão. Como também a do pedestre. E a lei municipal tem que mudar. Não adianta deixar sob a responsabilidade dos donos de imóveis o gerenciamento das calçadas. Ele não tem maturidade para isso, de modo geral.